Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu amo de paixão, que são os rímels. Então gente, eu já falei mil vezes aqui pra vocês da minha carência de cílios. Eu sou uma pessoa que não tenho nada, nada, nada de cílios. Então eu tô sempre investindo muito em rímel, eu compro muito de postiço. Mas no dia a dia mesmo, eu não gosto de usar, eu gosto de uma coisa mais prática. Então eu vou mostrar pra vocês os meus rímel preferidos. É rímel? Rímel, né? O plural de rímel é rímel. Espero que seja. E aí? E aí? Eu vou mostrar pra vocês os meus rímel preferidos. Eu tenho, eu cheguei à conclusão de que eu sou louca com rímel, porque eu tenho mais de 500 rímel. E foi muito difícil, eu queria fazer um top 5, mas não rolou, porque eu não consigo usar só 5 rímel. Não consigo usar só 5 rímel, eu tenho que mostrar muito mais. E aí eu separei os meus preferidos mesmo. Foi super difícil e foram, tipo, 4, 7. Tenho 7 rímel aqui pra mostrar pra vocês. E coincidentemente, todos, exceto 1, mais os 6, 6 são da Maybelline. Então deu pra ver que eu gosto bastante dos rímel da Maybelline. Super indico. E vamos começar, porque eu não quero que esse vídeo fique longo, mas eu acho que vai ficar. Eu vou começar pelo meu preferido, The Rocket. É o azulzinho famoso da Maybelline. E esse rímel é simplesmente maravilhoso. Ele tem o pincel exatamente do jeito que eu gosto, que é bem fininho. Eu sinto que esse pincel, quando é muito fininho, ele alonga e dá volume ao mesmo tempo. Eu gosto de usar vários rímel com função diferente. Por exemplo, eu uso um pra alongar e um pra dar volume no mínimo. Eu sempre uso dois. Mas com esse daqui, eu não sinto tanta necessidade disso. Eu sinto que ele já alonga, que ele dá volume. E que eu posso construir camadas com ele. Que ele vai, tipo, em cada camada, ele faz uma coisa diferente, sabe? Tipo, é muito mágico esse rímel. E eu amo, tanto é que eu tô fazendo o estoque dele, porque ele não vende aqui no Brasil. Eu fico muito chateada. A maioria dos rímel bons, eles não trazem pro Brasil. Só trazem de Colossal. Que é o outro marmo, é o único, né? Já que eu falei no de Colossal, eu vou mostrar ele também. Que eu vivo numa relação de amor e ódio com esse rímel. Por quê? Esse rímel é simplesmente maravilhoso. Todo mundo sabe, ó, o pincelzinho dele como é. Ele é diferente daquele. Mas ele muito me agrada, esse tipo de pincel também. E ele alonga muito, dá volume. Só que isso só acontece na versão à prova d'água. Pelo menos na minha percepção. Eu não sinto que a versão sem ser à prova d'água é tão boa quanto essa. Que é a prova d'água. Só que a versão à prova d'água não sai por nada nesse mundo. Então, tipo, eu amo ele. Mas ele não sai dos meus olhos. Então, quando eu passo ele, eu já sei que eu vou passar pelo menos uma semana com rímel natural. Né? Se querem tirar ele. Então, eu guardo esse rímel pra alguma ocasião super especial. Detalhe, eu nunca uso um rímel só, tá? Eu guardo ele pra uma ocasião especial pra misturar com o outro. Com esse aqui fica perfeito. Tudo com esse aqui fica perfeito. E, então, na relação de amor e ódio, eu amo. Mas tem que ser uma prova d'água. Sem ser a prova d'água, é uma amostra. Então, não vou me prolongar muito. Porque todo mundo conhece esse daqui, né? De Colossal. Ele vende aqui. É super baratinho. Maravilhoso. Super indica. Pronto. Eu vou falar agora de dois ao mesmo tempo. Porque eu não gosto... Eu gosto muito deles. Mas eu gosto deles como complemento. Eu não gosto deles sozinhos. Que são esses dois daqui. É esse daqui. O Great Lash. Eu vou falar esse daqui. Com o que eu... sei lá. Esse daqui. Eu não gosto de passar eles sozinhos. Eles não dão tanto volume. Esses dois sim. Só alongam os cílios. Esse daqui. Ele tem um pincelzinho assim, ó. Bem diferente. Que isso que eu gosto. Porque dá pra pegar bem esses... Esses cílios daqui do cantinho. E também é muito bom pra usar nos cílios de baixo. Então ele pega tudo. Só que ele não alonga. Ele só dava volume. Então eu gosto de usar ele misturado com o outro. Então esse daqui também é a mesma coisa. Ele dá um super... Ele alonga muito. Olha o pincel dele como é. Ele é bem grande assim. Gigante. Agora que eu vi. Olha o pincel dele como é. Tá vendo? Ele alonga muito. Mas ele não dá volume. E ele fala aqui que é volume express. Eu não acho, tá? Essa é a minha percepção. Ele não dá tanto volume. Ele alonga muito mais. Então esses dois eu uso pra alongar. Outra que foi uma surpresa pra mim. Que eu tô, tipo, apaixonada. É esse daqui. Que é o The Falsies. Que ele é um rímel 2 em 1. Por quê? Porque ele tem dois lados. O primeiro que é esse daqui, ó. Olha como ele é. O pincelzinho dele. E ele dá muito volume. Muito volume mesmo. Esse também é um que dá pra ser usado sozinho, tá? Ele dá um super volume. Mas eu gosto muito de usar esse daqui com um desses dois. Mas quando eu vou sair à noite eu passo todos de uma vez. Então esse daqui, tem esse daqui, esse lado aqui da volume. E tem um lado que é o preto. Que é bem fininho, ó. Bem bonitinho. Que é pra pegar os cílios de baixo. Então, assim. Eu amo fazer os cílios de baixo bem bonequinha. Então, isso aqui é uma mão na roda. Também amo. Eu amo os dois lados. Mas esse daqui é fundamental. E ele também serve pra pegar o cantinho também. Então, esse daqui é outro que eu amo de paixão. E agora eu tenho esse daqui. Que é o Mega Plus. Que é esse azulzinho. Ele tem um pincel bem escrotinho. Bem diferente, ó. Bagunçado. E tem a cabecinha móvel. E ele é um rímel bem básico. Mas que eu não abro mão. Pronto. Ele também se encaixa muito com esses daqui. Só que ele ainda é mais fraquinho do que esses dois. Esses dois ainda dão uma caprichada mais. Mas eu gosto muito de usar ele, por exemplo. Pra uma ocasião que não precise de tanta maquiagem. Por exemplo, uma praia. Que eu gosto de passar um rímelzinho. Alguma coisa desse tipo. Que não precise de tanta produção. E esses últimos dias eu recebi esse rímel aqui. Da Golden Rose. Que eu fiquei, tipo. Barba na caixa. Passada. Gente, esse rímel é perfeito. Desde que eu ganhei ele. Que eu só tenho usado ele pro dia a dia. Mas, tipo. Pra noite também. O pincel dele é do jeito que eu gosto. Sabe? E ele ainda tem uma deformação. E assim, sei lá. Tem um negocinho aqui. Mas é muito bom. E esse rímel. O que eu fiquei surpresa. É que ele não é como esses outros daqui. Todos os rímeles da Maybelline. Ele vem muito ralo. Muito aguadozinho. Ele vai ficando bom de verdade. Quando ele já tá do meio. Pro final do rímel. Porque, né. É quando ele dá uma encorpada e dá uma melhorada. Esse rímel ele já vem super encorpado. Eu até fiquei, meu Deus. Será que esse rímel já é usado? Porque ele já veio tão encorpado. Ele já veio tão bom. Infelizmente. Eu não sei dizer onde vende. Eu sei que é uma marca americana. Que chegou aqui no Brasil há pouco tempo. E eles me mandaram um press kit massa. Pra eu testar. Tô super gostando. Principalmente do rímel. Os esmaltes também são bons. Mas o rímel foi uma surpresa. Porque eu tenho, tipo, meus queridinhos. Que eu não abro mão. Então, pra inserir um rímel novo na minha coleção de queridinhos. É difícil. E é isso. Esses foram os meus... Ai, ai, ai. Tá caindo tudo aqui. Os meus sete rímel preferidos. Deu pra ver que eu gosto muito de rímel. E espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei um pouco confusa. Porque eu realmente não tenho uma opinião formada sobre cada rímel. Eu gosto de usar eles misturados mesmo. Eu adoro quando eu tenho, tipo... Uma ocasião mais especial, assim. Pra sair à noite. Que eu posso usar os sete de uma vez. Sim, eu uso os sete de uma vez. Então, é isso. Lá se põe mais um vídeo. Mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado. Continue me mandando sugestões de vídeos. Porque é a crise criativa. Tô na crise criativa. Não sei o que gravar. Esqueça de dar um joinha pra mim. Se você é novo no canal, se inscreve. Porque quem tá inscrito no canal recebe sempre os vídeos. Na horinha que ele sai. Então, é isso. Um super beijo. Tchau, tchau.